Olá campeões! Quando enxergamos apenas uma parte do veículo, sabemos que modelo é? Neste caso, é lógico que a gente sabe, é um sedã. E hoje vamos conhecer mais o sedã Nissan Sentra, um dos modelos mais tradicionais do mercado automotivo brasileiro. Vamos saber um pouco mais da história do Sentra, mas também deste mercado de sedãs. E o Sentra, meus campeões, tem 20 anos de presença no Brasil. Chegou aqui em 2004 e já está agora na oitava geração, todo ele renovado, com design modernizado, jovialidade. Então, o Sentra que mantém dentro da Nissan uma valorização dos sedãs, ele é maior que o irmão Bersa, mas o Sentra tem sim o seu espaço. Vamos entender um pouco mais de como é esta nova geração do Nissan Sentra. E o destaque, quando a gente fala de sedãs, porta-malas. No Nissan Sentra, capacidade de 466 litros de bagagem. é um dos maiores porta-malas do segmento. E é um sedã médio, que tem, por exemplo, rodas 17 polegadas, uma roda com desenho exclusivo, o estilo sedã. E no centro, a gente vê nesta versão, duas cores, né? O teto preto, cor branca, então dá um ar mais de esportividade. E vem com um pacote tecnológico bem interessante. Câmera 360 graus, teto solar, retrovisor externo com rebatimento elétrico, piloto automático adaptativo, um sensor de estacionamento, tanto na parte traseira, como na parte dianteira, câmera de ré, sistema de mudança de faixa, frenagem autônoma de emergência. E debaixo do capô, aqui na parte frontal, meus campeões, motor 2.0, automático, aspirador, 151 cavalos de potência, que trabalha em sintonia com câmbio automático CVT de 8 velocidades. Esta é a versão mais top de linha. São duas versões. A versão de entrada, preço a partir dos 156, 157 mil reais. E esta versão aqui, na faixa dos 176, 180 mil reais, dependendo do que vem de acabamentos nele. Então esta é a versão top de linha, Nissan Sentra, que tem, olha só, o visual, uma parte frontal. Sai os cromados tão tradicionais do Sentra de versões anteriores, gerações anteriores. Fica detalhes mais pretos, mais nobres, mais requintados, mas também mais joviais, mais esportivos. Então é um sedã, mas com uma pegada de esportividade. Internamente, além de uma característica do centro, de um bom espaço interno, tanto para os ocupantes do banco dianteiro, como as caronas do banco traseiro, um acabamento muito bom, requintado, sofisticado. Veja só, um material de alta qualidade. Bancos nesta versão, bancos na cor caramelo. O volante multifunções, que você possa fazer vários comandos sem tirar a mão do volante. Inclusive, pedal shift, as famosas borboletas atrás do volante. Um painel digital, painel de 7 polegadas. Aqui uma central multimídia de 8 polegadas. Saídas de ar nesse formato de esportividade. Falar em esportividade, tem teto solar. Então, um acabamento, eu diria, requintado, sofisticado para um sedã da classe dos sedãs médios. Um detalhe do Sentra, que alguns não gostam, que acham ultrapassado, é o freio de estacionamento no pedal aqui. Aperta, está acionado o freio. E aí, libera. É prático isso. Basta alguns dias de uso do carro, já costuma. Mas, claro que, eu particularmente prefiro um freio de estacionamento eletrônico. Mas, que é prático, ele é. Acionou, liberou. Freio de estacionamento. Fang Celeste 5 C 그다음에